Oração da noite 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 Nós achamos que não Acreditamos que temos fé Mas se a nossa fé for tão pequena Mesmo que ela seja pequena Mas ela pode se tornar grande Aos olhos do Senhor Que nesta noite você se coloca Diante desta palavra Talvez você já não tenha mais fé Talvez você está desacreditado Talvez você está desempregado Talvez você está passando Mendo difícil Da tribulação Talvez você está passando Momento de enfermidade Incuráveis Mas você tem que ter fé Você tem que acreditar Que Deus pode Aumentar a tua fé Deus pode Fazer nova Todas as coisas Na tua vida Deus pode Nesta noite Transformar a sua vida Nesta noite Deus pode Realizar sinais Na sua vida Basta você Crer Basta você Confiar Basta você Buscar esse Deus Na sua vida Busca ele Está difícil Sim Para todo mundo Pode estar difícil Mas o mais difícil É você Dar um passo Na fé O mais difícil É você Crer O mais difícil É você abrir O teu coração Nesta noite A graça Está chegando Na tua vida Deus hoje Quer derramar Uma benção Na sua vida Basta você Crer Basta você Confiar Que o milagre Vai chegar Em nome de Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós Do vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu E ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Deus possa Te abençoar Nesta noite Te fazer nova Todas as coisas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que o Anjo do Senhor Possa acampar A teu redor E que as bênçãos Do nosso Deus Possa preencher Sua vida hoje Em nome de Jesus Amém 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 O que é isso?